A partir de agora, ouça o quadro mensal Conexão Saúde com a doutora Larissa Bolino. A importância da atividade física é fundamental em qualquer idade e é um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. É considerada atividade física qualquer movimento corporal produzido por contração muscular que provoque aumento de gasto de energia acima dos níveis de repouso. Por outro lado, o termo exercício refere-se a uma forma de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, com o objetivo principal de melhoria ou manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Existem dois tipos de exercícios físicos, os chamados aeróbicos, que são exercícios de longa duração e pouca intensidade, como caminhada, corrida, natação, dança e outros esportes com o mesmo nível de exigência física. E os anaeróbicos, que são exercícios de longa duração e baixa intensidade, como musculação, yoga e pilates. Precisamos inserir pelo menos meia hora de atividade física diariamente na rotina do dia. Pode parecer pouco, mas este tempo já ajudará a ter uma melhora na qualidade de vida. É preciso também ter atenção à intensidade do exercício, ajustando a força ou o ritmo do exercício físico de uma forma em que a pessoa consiga realizá-lo regularmente. A corrida ou a caminhada regular tem benefícios que vão além da melhora na condição respiratória e da perda de peso. É importante manter uma regularidade na prática dos exercícios e os cuidados com a alimentação. E também buscar um acompanhamento profissional adequado, para que não prejudique a musculatura do corpo ou provoque algum problema metabólico mais sério no organismo. E quais são os benefícios da atividade física para a nossa saúde? Bem, ela reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão, controla as taxas de colesterol, auxilia no controle da pressão arterial, ameniza o risco de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue, menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente quando a atividade física está associada a uma boa alimentação. Controle de peso melhora os quadros de depressão, ansiedade, dentre outros problemas relacionados a transtornos psicossociais. Para as crianças, além de contribuir com a interação social, evita os quadros de obesidade infantil. E para os idosos, a atividade física contribui com a autoestima. Eles se sentem mais fortes, ativos e com disposição para realizar tarefas simples da rotina. Durante a realização da atividade física, o cérebro é oxigenado com sangue de boa qualidade. E nesse momento, muitas ações ocorrem no corpo. Uma delas é a maior atividade cerebral de uma área chamada de hipocampo. Isso resulta no melhor desempenho da memória, raciocínio e maior capacidade intelectual. Além da liberação de endorfina, hormônio que transmite a sensação de prazer. Diminui a ansiedade e ativa a serotonina, o neurotransmissor responsável por combater a depressão. Simples ações podem ser inseridas no dia a dia para ajudar a ter uma vida mais saudável. Vamos lá para algumas dicas. Escolha uma atividade que lhe dê mais prazer. 30 minutinhos diários de atividade física, de leve a moderada, já são suficientes. Opte pelas escadas ao invés do elevador, sempre que possível. Leve o cachorro para passear, lave o carro, cuide do jardim, varra a casa. Levante para mudar o canal da TV, ao invés de usar o controle remoto. Saia para dançar, desça do ônibus uns dois pontos antes, ou estacione um pouco mais longe e vá caminhando o restante do caminho. Bem, vou ficando por aqui. Nunca se esqueça de cuidar do seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Até a próxima. Muito obrigado, doutora Larissa Molino, pelo 4 Conexão Saúde deste mês.